Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Podem se tomar assento, irmãos, muito obrigado Antes que eu leia o texto sagrado E então, com alegria, compartilhe a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração Para esta noite tão especial de segunda-feira Eu quero que vocês saibam da minha profunda e sincera gratidão a Deus Pelo privilégio que Ele, por sua graça, concede a mim A minha esposa, Joselma, as minhas filhas, Sofia e Radassa Que estão ali com as crianças E também o Wagner, que é nosso amigo E que nos dá alegria de estarmos juntos De maneira que eu sou grato a Deus Por este tempo tão especial Eu quero e preciso honrar a Deus pela vida do líder desta igreja Pela vida do apóstolo Flores Valdo Sua família Seu ministério E eu louvo a Deus pela visão que Deus tem dado a este homem Eu, desde a hora que aqui cheguei E participando deste culto tão fervoroso e abençoador Eu tenho honrado a Deus no meu espírito Por aquilo que Deus tem feito neste ministério E através de vocês São 16 anos Eu conheço parte da história E eu vinha dizendo a Joselma, minha esposa Como este trabalho começou Me parece que numa garagem Na garagem da casa do Senhor E é tão bom quando nós vemos A bênção de Deus e a aprovação de Deus De maneira que vocês são privilegiados Por fazerem parte de um projeto Abençoado por Deus Então fica aqui o meu registro De reconhecimento E também De louvor a Deus por tudo isso Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar Diga amém Antes que eu ainda leia o texto sagrado Eu pedi autorização ao pastor de vocês Ao líder desta igreja E ele generosamente me autorizou E eu prometo ser breve E fazer isso de forma rápida e respeitosa Mas eu quero comunicar aos irmãos e as irmãs Que após o culto eu estarei ali para Atender aos irmãos que queiram conhecer Alguns dos livros que eu tenho Publicado De minha autoria eu tenho aí quatro títulos Eu não vou falar dos quatro Porque eu não vim aqui para isso Mas Dentre esses quatro eu quero Recomendando os quatro é claro Mas eu quero dar um destaque A este que está em minha mão Que é um devocional É uma exposição A partir de João capítulo 6 É o livro Conhecendo Deus nas tempestades Nesta obra Eu proponho uma leitura Fácil Objetiva E clara Buscando responder perguntas como estas Se Jesus é bom Então por que que ele permite Crentes fiéis sofrerem Se Jesus é poderoso Então por que nem sempre ele faz O que eu gostaria que ele fizesse Eu mostro nesse livro A partir de uma perspectiva bíblica É claro Que obediência a Jesus Pode até gerar tempestade Mas nunca acidente E eu mostro também Que é preferível Sofrer uma tempestade Em alto mar Do que uma queda fatal Na beira da praia Eu mostro que há tempestades Em nossa vida Que na verdade São livramentos De quedas fatais Então é um livro muito prático E que eu acredito Que de alguma forma Poderá Abençoar a sua vida Eu quero recomendar O mais recente Eu encerro aqui Eu prometo esta parte Recomendando este Que é o mais recente livro Que eu publiquei Que eu lancei Publicado pela CPAD A Casa Publicadora Das Assembleias de Deus Que é o livro Vocação Descobrindo o seu chamado Aqui Este livro Ele é dividido em três pilares Como e por que Eu devo descobrir o meu chamado Uma vez que eu descubro A minha vocação Eu devo potencializar Isto é Me preparar Para que depois Então eu cumpra Esta minha vocação A essência deste livro É de que não existem Pessoas ruins O que existem São pessoas No lugar errado Por exemplo Alguém que nasceu Para pregar Querendo cantar E aí quem sofre É a igreja Que tem que ouvir Essa pessoa cantar Aí alguém diz assim Não, mas é para Deus Ué, então canta Onde só Deus ouve Porque o imperfeito No ouvido de Deus Se torna perfeito Mas no meu ouvido O imperfeito É sempre imperfeito Não é que eu estou Te desmerecendo Eu estou apenas tentando Te ajudar a entender Que não é que você canta mal É também Mas É que de repente Você está tentando Fazer algo Que você não nasceu Para fazer Então ninguém Nasce sem um propósito Uma vez que você nasceu É porque Deus Tem um plano Para a sua vida E o segredo É descobrir Qual é este plano Se preparar Para ele E então executar Dentre outras bênçãos Isto dará a você Satisfação Há muitas pessoas Insatisfeitas Porque não descobriram ainda A razão da sua existência Então é um livro Que eu recomendo Além dos outros dois títulos Que vocês poderão Conhecer Ali Após o culto Quem me entendeu Por favor diga amém Obrigado pela atenção E principalmente A compreensão Dos irmãos Nesta parte Há uma palavra Que O Senhor tem feito Voltar ao meu coração Nesses últimos dias E voltar de uma forma Muito Acalorada E eu quero Pelo menos Seguir a direção Que Deus tem me dado Para hoje a noite Para isso eu quero Eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia No primeiro livro Dela Isto é O livro do Gênesis Quando você encontrar O livro de Gênesis E eu acho que você Não vai ter dificuldade De encontrá-lo Localize por favor O capítulo de número 12 Quando você encontrar O capítulo 12 Do livro do Gênesis Identifique aí por favor O versículo de número 1 Porque nós leremos A partir Deste verso E encerraremos A leitura No verso De número 4 Os irmãos E as irmãs Que encontraram Gênesis Capítulo 12 Do verso 1 Ao 4 Por favor Se manifeste Dizendo Glória a Deus Glória a Deus A palavra do Senhor Diz assim Ora O Senhor Diz-se A Abrão Sai-te Da tua terra E da tua Parentela E da casa De teu pai Para a terra Que eu Te mostrarei E Farte-ei Uma grande Nação E abençoar-te Ei E engrandecerei O teu nome E tu serás Uma bênção E abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra Assim Partiu Abrão Como o Senhor Lhe tinha dito E foi Ló Com ele E era Abrão Da idade De setenta E cinco Anos Quando saiu De Arã E os que podem Digam Amém Muito obrigado E que Deus Por graça Mais uma vez Abençoe A exposição De sua Palavra É claro Que esse É um texto Extremamente Conhecido De todos nós Aliás Este Ou esta É uma das histórias Ou é parte De uma das histórias Primeiras Que eu Ouvi E aprendi Na escola Bíblica Dominical Quando ainda Criança Aqui em Jacareí Inclusive Eu me lembro Que É possível Que a maioria Que nem saiba Da existência Do que eu vou dizer Quando surgiu Aquele Recurso Tecnológico O slide Que era um Um aparelho Que se projetava Na tela E você ia mudando As fitinhas Aqui Ia passando Era um barulho Tremendo E o gravador Contando a história E você ia mudando Ali E a pessoa ia assistindo As figuras E a história Sendo contada E eu me lembro Que a primeira História Que eu assisti A partir Desse recurso Da época Foi exatamente A respeito Desta história Inclusive Eu estou me lembrando Aqui Que quando eu preguei A primeira vez Eu tinha nove anos De idade E eu me lembro Porque não faz Tanto tempo Assim também Parece que foi ontem Mas não foi ontem Eu preguei Exatamente Sobre Abraão Com isso Eu estou tentando Mostrar aos irmãos Que essa é uma história Conhecida De todos nós Ela é uma história Comum É uma história Que nós De certa forma Estamos familiarizados Com ela No entanto Se nós Queremos Entender Essa história Corretamente E assim Com a ajuda De Deus Extrair Algumas Lições Espirituais Práticas E atuais É preciso Olhar Para esse texto Com alguns cuidados Dentre esses cuidados Rapidamente Eu quero destacar Que em primeiro lugar Nós temos que Ter em mente Que esta não é Apenas uma história Sobre fé Sim, é claro Esta é uma história Também sobre fé Mas Restringir essa história Como se fosse Uma história de fé Apenas É limitar Demais Algo que Sobrepõe A fé De um homem Ou seja É preciso Entendermos Que essa história É mais Do que Simplesmente O registro Da fé De um homem Chamado Abraão E que nós O conhecemos Como o pai Da fé Aliás É preciso Entender Que essa história Ela não está Em Gênesis Casualmente Claro Que você sabe É só a título De lembrança Que o termo Gênesis Significa Princípio Origem Começo E este livro É chamado De Gênesis Não só Porque Aqui está O registro Da criação Do mundo Não É em Gênesis Que você tem O registro Da criação Do mundo A criação Do homem O primeiro Pecado Do homem Logo A origem Do pecado Na raça Humana É em Gênesis Que você tem O primeiro Anúncio Sobre a redenção É em Gênesis Que você tem O anúncio Sobre o primeiro Homicídio Então Gênesis Não é só O princípio Por causa Da criação É porque Gênesis Conta-nos A origem O início De tudo Que diz Respeito A raça Humana E não É à toa Que é Em Gênesis Que está A história Que nós Lemos Parte dela Porque Na verdade O que é Que está Acontecendo Aqui O que está Acontecendo Aqui É que Deus está Começando A materializar O que Ele havia Prometido Lá no jardim Lembra Quando Adão e Eva Acabaram de pecar Deus se apresenta Vacina As consequências Do pecado E no meio Desse caos Deus Deus dá Uma palavra De esperança Dizendo Em Gênesis 3 e 15 Que da semente Da mulher Nasceria um Que esmagaria A cabeça Da serpente Em outras palavras Nascerá um Que resolverá O problema Do pecado Ora Isso está No campo Da palavra Isso está No campo Da promessa Quando é Que Deus Vai Materializar Isso Ora Para vir Um da semente Da mulher É preciso Estabelecer Uma linhagem É preciso Estabelecer Um povo Por meio Do qual Então viria Aquele Quem é Abraão É o homem A quem Deus Escolheu Para que Da semente Dele Iniciasse E aí a ideia Da origem Iniciasse A linhagem Israel Da qual Viria O Messias Então Essa História Escute isso É mais Do que Uma história Sobre fé Aliás Deixa eu lhe dizer Uma coisa Isso aqui É mais Do que A história De Abraão Porque aí Eu já lanço A primeira Pergunta Quem é Que dá O primeiro Passo É Abraão Quem vai A Deus Ou é Deus Quem vai A Abraão É só ler o texto Olha Olha como A história Ora O Senhor Disse A Abraão Eu pergunto Então Quem é Que procurou Quem É Deus Quem vai A Abraão Ou é Abraão Quem vai A Deus Alguém Poderá dizer Mas isso Não faz Diferença Ora Como não faz Eu pergunto De novo O primeiro Passo Foi de quem É Abraão Quem quebra O silêncio E vai A Deus Ou é Deus Quem quebra O silêncio E vai A Abraão A iniciativa Não é De Abraão Aliás Aqui Abraão Não sabe Nem quem É esse Deus Então Aqui Já Destrói Uma ideia Equivocada Se não É Abraão Quem vai A Deus E é Deus Quem vai A Abraão Eu pergunto A história É de quem É de Abraão Ou a história É de Deus A história De quem Sabe Qual é O nosso Problema É que nós Aprendemos Assim como Eu Que a Bíblia É um livro De muitas Histórias Não A Bíblia É um livro De uma História Só De quem É a história Da Bíblia Como começa A Bíblia No princípio Criou Criou Então a Bíblia É a história É a história De quem De Deus E Deus Escolheu Contar a sua Própria História Por meio De homens Sabe o que é Ser parte Da igreja De Cristo É ter sido Convocado Por Deus Para fazer Parte da história Que Ele Está contando Na terra Isso é um privilégio Então esta Não é A história De Abraão Aliás Quer ver uma coisa Lembra aquele texto Que nós gostamos Mas que infelizmente Às vezes Por Até displicência Lemos tão rápido Que não damos A devida atenção Quando Deus diz assim E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Pera lá Olha o que Deus Está dizendo Ele não diz E se o meu povo Que chama Ele diz E se o meu povo Que se chama Chamar pelo nome É uma coisa Se chamar pelo nome É outra coisa Porque se Ele dissesse Se o meu povo Que chama pelo meu nome Ele estaria falando De oração Não, a oração Ele fala depois E orar Mas aqui Ele não está falando De oração Olha o que Ele está falando E se o meu povo Que se chama Se alguém te perguntar assim Como é que você se chama O que essa pessoa Quer saber de você A quem você ora Ou qual é o seu nome Qual é o seu nome Então o que Deus Está dizendo É E se o meu povo Que é chamado Pelo meu nome O que Deus Está dizendo para Israel É Nem nome vocês têm Porque quando o povo Lá de fora Fala de vocês Eles dizem Povo de Deus Nação de Deus Glória a Deus Porque nós Carregamos Sobre nós O nome De Deus Se você reconhece Essa verdade Deu melhor Glória a Deus Que você Já deu aqui Nesta noite Agora Alguém poderá Questionar Mas isso é relevante Claro que sim Porque pense comigo Se esta história Que começa em Deus E não em Abraão É a história de Deus Sabe o que isso significa? Que esta história Ela não tem a sua origem Nesta dimensão Deixa eu tentar dizer de outra forma Se a história Se a história Não é minha Mas é de Deus E Deus É eterno Logo Essa história Ela não tem origem Na terra Ela tem origem Numa outra dimensão E isso é verdade Quer ver porquê? E aí tem pregador Que diz assim Na cruz É Jesus perdendo O primeiro round E na ressurreição É Jesus vencendo O segundo Ô meu irmão Jesus não perdeu Nem no primeiro E nem no segundo Porque Jesus nunca perde Essa história De que Jesus Foi lá No inferno Porque estava tendo Um carnaval Porque o satanás Estava lá festejando A morte de Jesus Que absurdo é esse? Se em todo o tempo Satanás tentou tirar Jesus da cruz Quando Pedro disse Tu não morrerás Jesus falou Para trás de mim Satanás Ele veio para isso Jesus não perdeu Nem no primeiro Nem no segundo Até porque A Bíblia diz Que Jesus Cristo É o Cordeiro morto Desde antes Da fundação do mundo Você tem noção Do que é isso? Quando Adão e Eva Pecaram no jardim Alguém poderia dizer O plano frustrou Agora acabou tudo E Deus está dizendo No céu Engano de quem Pensa assim Porque antes Que o homem Pecasse Eu já tinha Resolvido o problema Na eternidade Aliás Não é esse Um dos nomes De Jesus? Qual é um dos nomes Dele? Pai Pai de quem? Da eternidade Isso é uma loucura Ele é pai de quem? Vamos lá Ele é pai de quem? Bom Se ele é pai Da eternidade A eternidade É o que dele? Você está com medo De falar por quê? Vai lá É a Bíblia quem fala? Se ele é pai Da eternidade A eternidade É o que dele? Filha E quem é que vem antes? O pai Ou a filha? Ou você nasceu Antes do seu pai? Vai ver que sim Mistério Então vai lá Se ele é o pai Da eternidade A eternidade É filha dele Quem é que vem primeiro? O pai Ou a filha Me explica A eternidade Por favor A gente já começa Errando Não Porque na eternidade Passada E na eternidade Futura Ora Se a eternidade Não tem passado E nem futuro Mas a Bíblia diz Que ele é o pai dela E não vem me dizer Que a eternidade Existe desde sempre Porque se a eternidade Existe desde sempre Então ela é Deus Porque o único Que existe Desde sempre É Deus E se a Bíblia diz Que ele é o pai Da eternidade Então ele é Antes da eternidade E lá um dia Se é que tinha dia Porque nem eternidade tinha Ele disse Vou gerar minha filha E a eternidade começou Pastor me explique isso Eu te explicar Ninguém explica isso Então o que que eu faço? Ajoelha e adora Porque esse é o Deus A quem esta igreja Serve Oh glória a Deus É dessa história Que eu estou falando É uma história De dimensão eterna E olha a proposta De Deus A Abraão Eu pergunto a vocês Para nós sermos rápidos aqui Deus se aproxima De Abraão Abraão ainda não sabe Quem é esse Deus E eu te pergunto Qual foi a primeira Que Abraão ouviu de Deus Eu aprendi com os meus pais Que quando você cumprimenta Que quando você cumprimenta alguém Logo após o cumprimento Você deve perguntar Você está bem? Dentro desse padrão Com todo respeito Deus aqui não foi muito Agradável não Porque olha como Deus Chega para Abraão Abraão não sabe Quem é esse Deus Deus não se preocupa Em se apresentar Nem diz o seu nome Nem pergunta Se Abraão está bem E olha o que Deus Chega fazendo Sai Da casa do teu pai Deus não chega dando Eu vou repetir isso aqui Para você Que não ouviu isso direito Gravar Deus não chega oferecendo Deus chega pedindo Deus não chega dizendo Você ganhou Não Deus chega dizendo Você perdeu Eu sei que é ruim Mas é o que tem Para hoje à noite Porque com Deus Primeiro não se ganha É princípio Jesus falou Aquele que ganhar A sua vida Perdê-la Mas aquele que Perdê-la Aqui Ganha-la Deus chega Para Abraão E é mais ou menos Isso aqui Perdeu Sai Entrega Doido Deus Literalmente Esgotou Abraão Sabe o que eu quero dizer Com esgotar Deus foi tirando As bases De Abraão Deus foi tirando De Abraão Tudo aquilo que lhe dava Segurança humana Deus tirou O chão De Abraão Sai da casa Do teu pai Chega De estar Ancorado Em homem Sai da casa Do teu pai Sai do meio Da tua parentela E quer ver Que Deus foi Ao longo da história De Abraão Deus foi esgotando Abraão Sai da casa Do teu pai Saiu Sai do meio Da parentela Saiu Só a parentela Que não saiu Do meio dele Porque uma coisa É eu sair Do lugar Outra coisa É o lugar Sair de mim É igual Israel Saiu do Egito Da noite Para o dia Mas 40 anos No deserto Não foi Suficiente Para tirar o Egito De dentro De Israel Ele sai da parentela Mas leva Ló Com ele Deus tolera Mas lá na frente Deus permite Uma situação E separa Ló De Abraão É Deus esgotando Abraão Nasce Ismael Deus tolera Mas lá na frente Deus permite Uma situação E separa Abraão De Ismael É Deus esgotando Abraão Nasce Isaac E lá na frente Deus diz Mata Isaac Para mim Deixa eu te dizer Uma coisa O nível Da exigência De Deus Para você Sempre será Na mesma Dimensão Do projeto Que ele tem Na sua vida Se ele não tem Projeto nenhum Ele não te exigirá Nada Se o projeto Dele é pequeno Ele te exigirá Pouco Agora se o projeto Dele para você For arrojado Ele vai exigir Coisas pesadas De você Então não se entristeça Se Deus está Exigindo muito De você Se ele está Exigindo muito De você É sinal De que ele tem Algo grande Para fazer Na tua vida Eu sinto A presença Da graça De Deus Neste lugar Deus Poderá Te esgotar Mas ele Nunca Te deixará Sem nada Nem que seja Um pouquinho Mas ele Deixará Como um sinal De que ele Ainda está ali Lembra de Jó O que é que Jó Perdeu Alguém rapidamente Dirá Tudo Tudo não Jó perdeu Quase tudo Ele perdeu Tudo Menos um caco De telha Alguém dirá Um caco de telha Não é nada Para quem não tem Coceira no corpo Todo não é nada Pergunte Pergunte para Jó O valor De um caco De telha Pergunte para alguém Que quebrou as duas pernas E está com Gesso até aqui O valor Daquela varinha Que foi usada Para te bater A coceira Está aqui Como é que chega lá Só a varinha Vai lá A pessoa Ele fala Glória a Deus Por essa varinha É assim ou não é? Claro Agora imagina A coceira No corpo todo Se alguém Chegasse Com mil cabeças De boi E dissesse Troca Nesse caco De telha Jó não trocaria Porque o que Mil cabeças De boi Pode fazer Para aliviar A coceira Do corpo De um homem Porque Deus Nunca te deixará Com o que você quer Deus sempre Te deixará Com o que você Vai precisar Mas Ele Nunca te deixará Sem nada E do único Caco de telha Que sobrou Deus Restaurou A sorte De Jó Levante uma De suas mãos Ao céu Só quem quer E pode É claro Porque o pouquinho Que ainda restou Para você Ainda que seja Um pouquinho De fé Do pouco Que sobrou Deus Te restaura Nesta noite E a glória Da segunda Casa Será maior Do que a da primeira Quem recebe A palavra Adora Ele É noite De renovação Sai da casa Do teu pai Eu acho isso aqui Assustador Abraão não sabe Quem é esse Deus Ainda É o primeiro Contato E olha o que Deus Diz Sai Da casa Do teu pai Tá bom E eu vou Pra onde Aí é que tá Vai pra um lugar Que eu ainda Vou te mostrar Não O senhor Tá de brincadeira Eu nem sei Quem tu és Direito O senhor Entra na minha vida Pede Pra eu Sair da casa Do meu pai E se quer Diz Pra onde É pra eu ir Deus não é bom Não é ele Que exige Que um marido Proteja Sua esposa E é esse Deus Que está dizendo Pega Sua esposa Sai Do lugar De segurança E vai Pra um lugar Que no caminho Eu te digo Onde é Você imagina Abraão Chegando Do serviço Em casa Naquele dia E lá Vem a Sara Ô meu amor Meu amor É hoje Naquela época Era ô meu senhor É meu irmão Mas vamos lá Ô meu amor Boa tarde Boa tarde Como é que foi No serviço Hoje Foi diferente Hoje É diferente É porque Deus falou Comigo Ó Lembra do contexto Que Abraão e Sara Viviam Contexto de muitos Deuses Porque o pai De Abraão Era fabricante De deuses Com certeza A Sara Perguntou Deus Falou com você Que Deus Qual deles É a mentalidade De quem Ainda não sabe Quem é Deus Olha Abraão É um Deus Que eu não conhecia Não É um novo É novo Tá E o que ele Falou pra você Então Sara Falou pra gente Embora Embora Da onde É Embora daqui Tá aí Esse Deus Que a gente Não sabe Quem é Mandou a gente Ir pra onde Então Ele Falou Que só vai Contar no caminho Então quer dizer Que aparece Esse Deus Pra você Que a gente Nem sabe Nem sabe direito Quem é E fala Que é pra nós Saímos daqui E irmos Pra um lugar Que ele não Quer nos contar Pra onde é É Irmã Na boa Só entre nós Você iria Não precisa Responder Não Guarda no seu coração Deus irá Conosco Até onde E me dizer De me dizer Pra onde Eu vou Há uma razão Qual é Deus conhece O homem E Deus Sabia Que se Dissesse Pra Abraão Sai daqui E vai Pra tal lugar Sabe qual Teria sido A primeira Atitude De Abraão Ele teria Sentado Pegado Um galho De De árvore Uma varinha E começaria A desenhar O mapa Hoje eu saio Daqui Amanhã Eu vou Pra lá Pego Aquele atalho E tal dia Eu chego Lá Quando Deus Esconde O destino Deus não está Escondendo Só o destino Deus está Escondendo O mapa Deus está Dizendo Pra Abraão Eu não quero Você andando Pelo seu mapa Eu não quero Você andando Pelo seu tempo Eu não quero Você andando Pela sua rota Eu tenho Um destino Pra você Mas eu quero Te levar Pelo meu Caminho Dentro do meu Tempo Porque enquanto Eu te levo Eu vou Te preparando Para aquilo Que eu tenho Reservado Pra você Oh glória Deus Diga bem Forte Pra ser uma Abençoa Por favor Diga assim Deus Diga mais forte Diga Deus Não quer Que eu Apenas chegue Mas ele quer Que eu chegue Na hora certa E do jeito Certo Porque não basta Chegar Tem que chegar Pronto Tem que chegar Na hora certa Tem que chegar Pelo caminho Certo Então deixa Deixa Deus Deus te levar Pelo caminho Dele Porque enquanto Ele te leva Ele te prepara Oh glória Deus Não está Demorando É Deus Te moldando É Deus Te preparando É Deus Forjando O seu caráter Se um dia Você tiver A oportunidade Sente-se Com o apóstolo E pergunte A ele A trajetória Deus Por certo Falou Eu farei Algo grande Mas esse Grande Era além Do que imaginava E Deus Não disse Para ele O primeiro ano Vai ser assim O segundo Você vai viver Isso O terceiro Não Porque Deus Esconde o destino E esconde O mapa Porque se nós Definimos o mapa Nós queremos Chegar no outro dia E não chegamos Prontos Mas Deus Esconde o mapa E diz Eu vou te levar Por um caminho Mais demorado Mas quando Você chegar Você vai estar Pronto Para o que eu tenho Para realizar Oh glória Deus Quem está entendendo A voz do Senhor Aqui nesta noite Quem está entendendo O que Deus está Dizendo a você Permaneça na rota Eu tenho O seu mapa Na mão Eu tenho A rota Definida Para você E enquanto Eu te levo Eu vou Te Moldando Última pergunta Vamos ser sinceros Aqui O que você acha Que motivou Abraão A sair Da casa Do pai dele Alguém dirá Fé Fé Não existe Fé Sem razão Existe sim A fé No milagre Algo que transcende Ok Mas Lembra quando Pedro diz Que nós temos Que estar prontos A respondermos Com mansidão A razão Ó A razão Racionalidade A razão Da nossa esperança Então voltemos Abraão não sabe Quem é esse Deus Ele chega e diz Sai da casa do teu pai Vai para um lugar Que eu não quero te contar Onde é agora Você acha Vamos ser Sinceros Você acha Que se a conversa Parasse aqui Abraão teria saído Irmão Eu duvido É que a conversa Não termina aqui A conversa Continua Sai da casa Do teu pai Vai para um lugar Que eu vou te mostrar E se você Fizer isso Eu vou te abençoar Muito Vou engrandecer Teu nome Opa Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Em você Quem te abençoar Será abençoado A proposta É É boa Quem te amaldiçoar Será amaldiçoado Quando Deus Termina de fazer A promessa Abraão fala Estou dentro Então vamos ser sinceros O que tira Abraão Da casa Do pai No primeiro momento Não é fé Em Deus E eu assumo O risco Do que eu vou dizer Aqui Mas era interesse Na promessa Que é a prova Quando Abraão Desanimava Deus se apresentava A ele E renovava A esperança Na promessa Sai da tenda Está chateado É Sai da tenda Olha para o céu Quantas estrelas Do céu Não dá É assim que vai ser A sua descendência Opa É verdade É verdade Desanimado de novo Conta a areia da praia Não dá É assim que vai ser A sua descendência Ele renovava Porque Deus Não tem problema De começarmos A andar com ele Interessados Na promessa O que Deus Não tolera É depois De tantos anos Andando com ele E nós Ainda não O amando Mais do que A promessa Porque lá Na frente Deus disse Agora pega Isaac E mata Para mim O que Que Deus Está testando Ali Não é fé É também Fé Vai lá Mas não é Só fé Tanto que Quando Abraão Vai matar Isaac Desce o anjo Do Senhor Anjo com A Maiúsculo O próprio Senhor Desce Porque quando Eu entrego Tudo para Deus Ele não manda Terceiros Ele mesmo Desce Ele E o anjo Desce gritando Abraão Não Faças Mal Ao menino Porque agora Sei Que tu Crê em mim Não Porque agora Sei que tu Me temes Agora eu sei Que você Me respeita E quer Maior Respeito Do que amar A pessoa Pelo que ela é E não Pelo que ela dá Porque quando Abraão Vai matar Isaac O que Ele está Matando Ele está Matando A essência Da promessa Ele está Matando O que fez Ele sair Da casa Do pai E ter caminhado Todo aquele tempo O que Deus Está dizendo Para ele É Eu quero ver Quem você ama Mais Se você ama A promessa De Deus Ou Deus Da promessa Oh glória Deus Oh glória Deus O que Deus Está requerendo De nós Nessa noite É Amarmos A ele E as demais Coisas Ele Nos Acrescentará Quem recebe Esta palavra Se coloque em pé Com a permissão Do apóstolo Adorando Ao Senhor Oh glória Oh glória Oh glória Eu quero usar Esses segundos Que eu tenho E encerrar Mas quando eu amo A Deus Acima de tudo E sou capaz De entregar Tudo no altar Ele me envolve Em um projeto Eterno E profético Porque quando Abraão Está subindo O monte Isaac pergunta Onde está o cordeiro E Abraão Responde Deus proverá Para si o cordeiro Quando Abraão Vai matar Isaac Que o anjo Não permite O que que aparece Atrás dele Não é um cordeiro É um carneiro Carneiro É carneiro Cordeiro Cordeiro É cordeiro A promessa Foi de um cordeiro É que Abraão Sem saber Ele está fazendo Parte de um Projeto profético Porque quando ele disse Deus proverá Para si o cordeiro Para ele Era naquele momento Mas para Deus Não Para Deus Era uma promessa Futura Quando a beira Quando a beira Do rio Jordão João Batista Está batizando Raça de víboras Bando de cobra De repente De repente Aparece Jesus Ele diz Cobra Não Eis aí O cordeiro De Deus Abraão Nem existia Mais aqui E Deus Está cumprindo Obrigado Senhor Por este Tempo Precioso Obrigado Pela vida Da liderança Desta igreja E eu rogo Senhor Para que o Senhor Preserve Os teus servos Guarde Este ministério Guarde Esta igreja Proteja Os projetos Desta igreja E cumpra Os desejos Do coração Do teu servo Aplique esta palavra Aos nossos corações De maneira Que o teu Espírito Nos ajude A amarmos Sim A promessa Que o Senhor Nos fez Mas a sermos Capazes De amarmos Acima de tudo O Deus Que nos fez A promessa Para a glória Do teu nome É a oração Que eu faço Em nome De Jesus E os que recebem A palavra Digam Glória a Deus Que Deus em Cristo Nos abençoe Amém